Eu queria muito fazer uns bastidores, tipo, como que funciona, qual que é o tamanho, porque, mano, é muito grande. Ou, posso dizer, é foda. Ou, a Globo tá de parabéns por criar um reality show desse, porque é muito foda. Desde o lugar que você fica, desde o lugar, tudo, 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 o tratamento que eles têm com o participante. Aí não tem bagulho de ser famoso ou não ser famoso, é com todo mundo. É muito louco, foi, mano, foi a experiência mais doida e da hora que eu vivi, mano. Mesmo com toda essa parada, quando eu sair, de perder privacidade, perguntar se eu participarei de novo, fácil. Sério? Fácil. Fácil, 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 fácil. E seria a mesma pessoa. É. Sem medo. Vendo esses últimos, você não mudaria. Ah, que cê dano, você tem 20 milhões de seguidores? Enfia no rabo seus 20 aí, eu tenho 6, foda-se. Entendeu? É, mano, aí vocês vão ver a pá virada. Não é esse lance de, pô, agora, ser machista, negro contra branco, não sei o que, virou tudo uma... É tudo politizado, é tudo cancelamento, né? Então, se eu entro num reality show que nem nesse, que teve essas militâncias, eu ia ser a pessoa mais aberta a querer aprender. Escutar. Eu ia chegar e falar, rapaziada, seguinte, estamos aqui, respeito todo mundo, isso aqui é uma competição. Se eu sentir que alguém tá fazendo vitimismo pra ganhar, eu vou falar. Então, esse é o problema. Eu vou chegar e vou falar. Não tem vitimismo aqui, não. Todo mundo aqui, ninguém aqui é morto de fome, não. Ninguém tá morrendo de fome aqui, não. Ninguém aqui tá zoado, nada, problema de saúde. Todo mundo entrou aqui sabendo que tem condições de ganhar. Então, é uma competição, vamos todo mundo. Porém, se eu falar alguma besteira, por favor, me corrija na hora. Eu zoei, ah, na, 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 sua mão é torta. Tá. Prior, não gosto. Ai, cara. Desculpa. É? Nossa, você falou da minha mão, não sei o que. Parei. O lance do cabelo lá, a situação do cabelo, você ficou sabendo lá. Fiquei sabendo. O que você faria se você fosse a pessoa que zoou o cabelo? Porque você fez uma piada, seria uma piada que você poderia fazer, vai. Eu brinquei com o Babu, tudo isso. Então. Eu brinquei com o Babu. O Babu pegou na hora que ele tava penteando com o pente dele, eu falei, Babu, mas... Aí ele me explicou. Na hora que ele me explicou, eu falei, caralho, mó da hora, como que você faz? Aí ele foi me mostrando. Aí ele regula um lado, regula o outro, ele falou, tem que ir assim. Eu falei, mano, muito louco, da hora. Entendeu? Então, eu poderia na hora, imagina se na hora eu brinco. É. Pô, e aí Babu, tá preso o pente, tipo, brincando? Ele poderia ficar puto. Prior, não gostei. Desculpa, Babu. Nossa, te ofendi. Desculpa mesmo. Não tive essa intenção. Eu sei que a sociedade inteira brinca, são processos de... Vamos supor, o João, desde moleque, ele deveria sofrer muito com isso. Porém, cara, dentro do programa, chega... Qual a coisa melhor de você? Acho que o João, se ele falasse na hora, ô Rodolfo, não gostei, não brinca com o meu cabelo. Pra mim, ele ia sair muito mais em alta do que ele chegar no programa ao vivo e falar no programa ao vivo. É algo que, tipo, ele já tava remoendo com toda a casa. É. Ele poderia até chegar, ô Rodolfo, vamos conversar aqui, papo de homem. Ó, não brinca mais assim comigo, desde moleque eu sofri isso. Tenho certeza, ô Rodolfo, desculpa aí. Ele pegou o Rodolfo totalmente no momento desprevenido, no programa ao vivo, onde você fica nervoso no programa ao vivo, e bateu com aquilo. Entendeu? É. O Rodolfo não tá certo, não tô dizendo. Se é incomodável, ele não tem que brincar. Mas também não acho que, tipo, tem que crucificar o Rodolfo por uma brincadeira. Foi desproporcional, né? É, senão não tem mais humor, tipo, não tem mais brincadeira. Não tem mais. Pô, eu sou amigo do Amaral, eu sou amigo do Edilson Capetinha. Os caras brincam entre eles. Eles brincam... O Vampeta. Eu brinco entre... Eles brincam entre eles disso. Entendeu? E é algo que eles mesmos viram pra mim e falam, pô, Prior, tipo, é muito aquilo. É o sentido que você fala. Se você falar comigo sem ofensa... Porra, é nóis, nós é o amigo. Mas se você falar comigo no sentido que você tá me ofendendo, eu vou ficar puto. Lógico que vai ficar puto. Pô, jogador de tibol nenhum gosta quando vai jogar nos países da Europa lá e chamou os caras jogando banana. Jogando banana. Isso é ridículo. Aí sim, você vê que é racismo mesmo. É racismo mesmo, entendeu? Mas acredito que naquela situação eu, Prior, não vejo como um ato de racismo, entendeu? Eu vejo muito mais um ato. Totalmente contornável, né? Contornável. E quando... Não sei se na sua edição você sentiu isso, mas quando as pessoas usam essa coisa do feminismo ou do racismo simplesmente porque tá vendo que aquilo tá sendo bom pro jogo dela, entendeu? Não sei se você entendeu a diferença. Uma coisa é... Ah, eu tô sofrendo racismo e eu fiquei muito ofendido. Outra coisa é... Não, cara, se eu falar que isso é machismo, eu sei que lá fora o pessoal vai tá comigo. Você sentia isso lá às vezes ou não? Sim, várias vezes. Várias vezes. Tanto é que quem pregou muito isso caiu pela própria língua. Pagou com a própria língua. Pagou com a própria língua. Na minha edição ficou nítido isso. Muitas pessoas que estavam lá dentro defendendo aquilo... Pô, eu fiz arquitetura, cara. Arquitetura é o curso que só tem mulher. É o curso onde se tem mais meninas defendendo o lado da mulher. Eu aprendi pra caraca no meu curso. Pra caraca. De brincadeira. Do que eu venci. Eu tinha num grupo, era eu e meu amigo, com oito mulheres. Às vezes eu tava brincando quando eu falava uma besteira. As meninas, pô, pior, não gostei. Ô, desculpa aí. Não fala mais isso. E foi a mesma coisa que eu fiz dentro do programa. Se uma pessoa virar pra mim e falar, você foi machista, eu viro e falo, me mostra a hora. Aí eu vou pro debate. Exatamente. Eu não fui. Seja específico. Seja qual o momento. Não fui. Como teve um momento lá dentro da casa que eu fui pedir pra alguém pegar um pão pra mim. Uma menina, ô, faz um pão comigo, um queijo pra mim. Viraram pra mim. Ô, pior, você não pode pedir pra uma mulher fazer um pão. Aí eu virei e falei, caralho, onde é que eu tô? Desculpa aí, mano. Aí foi onde eu entrei no jogo. Você se ligou? Me liguei. Eu falei, ah, mano, isso aqui eu vou me fuder. Tipo, se eu não... Eu não peço mais nada pra ninguém. É jogo. É... É eu contra você. Aí é a hora que eu me liguei. Porque eu falei, mano... Os caras tão usando uma coisa natural. Eu tenho minha mãe, minha cunhada, meu irmão. Não, mas pode ser um cara. Eu peço pra qualquer um. Seria um cara que você ia falar da mesma forma. Não é porque era mulher, né? Exato. Tipo, como me pediam. Como brincadeiras existiam comigo. Outro dia, na aula nem do brinquedo, passou alguma menina e eu fiz... Brincando. Tinha liberdade. Já começaram a me olhar estranho. Não, pode ter sido uma atitude machista se me falarem, não gostei, desculpa. Como eu sempre me coloquei de prontidão, de coração aberto pra aprender. Pior, não faz dessa forma que você pode machucar uma menina. Ok, não faço mais. Isso eu fiz muito lá dentro. Respondendo sua pergunta, como que eu lidei com isso lá dentro? Pessoal, tô aqui pra aprender. Se eu fizer, me fala. E eu peço desculpas e não retorno a fazer. O problema é a pessoa fazer e ir lá fazer de novo. Ir lá fazer de novo. Aí é o cara que tem que ser escorraçado. Porque teve a primeira chance e não aprendeu. Teve a segunda e não aprendeu. Teve a terceira e não aprendeu. Ou eu sou o tipo de pessoa que se a pessoa vir me ensinar, eu não abaixo a cabeça e falo assim, tá bom, não vou fazer. Eu vou entender o porquê. E vou dar a minha visão. Pô, cara, mas qual o problema de eu pedir pra menina fazer um pão com queijo pra mim? É uma gentileza só que tá pedindo. Eu só tô pedindo pra fazer. Ou como me pediam, o pior, pega tal coisa lá pra mim, não tem problema nenhum. E uma situação que aconteceu lá dentro foi, eu brinquei. Só que uma hora que eu também tava na academia, brincaram comigo. E algum momento eu peguei e fiz assim, ó, tão fazendo igual? Não, eu respeitei. Eu me coloquei no lugar da mulher, que a mulher já sofre. E sofre pra caralho. Sofre mesmo, a gente sabe disso. Porra, num bar, quantas vezes num bar dá até a raiva, mas a menina passando no bar parece que... Como passando a mão no cabelo. Eu acho que diminuiu bastante isso. Esse não é o canal oficial do Inteligência Limitada, mas o pessoal aí tá ajudando a gente, tá divulgando. Então assiste esse vídeo, mas não se esquece de se inscrever no canal oficial, tá no comentário ou no link, eu não sei aonde aí que tem o link aí, vai aí. Tchau, 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 tchau Abertura